Olá pessoal, sou Wagner, coordenador-geral do Sinjus, com uma notícia muito importante para os servidores com deficiência do Poder Judiciário. Após dois anos, enfim, o Tribunal de Justiça instituiu a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, uma determinação do Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 230. Mas até aqui não foi um caminho muito fácil. Foram várias reuniões dos sindicatos, vários requerimentos na gestão anterior do Tribunal e na atual gestão para que isso pudesse acontecer. Mas ainda tem muita coisa para ser feita para que as normas do CNJ sejam efetivamente cumpridas pelo Poder Judiciário. Então eu quero reiterar o convite a todos vocês servidores com e sem deficiência para que a gente se engaje na luta pela efetivação desses direitos. Olá, colegas. Sou Sônia de Souza, coordenadora do Núcleo da Pessoa com Deficiência. A instituição da Comissão de Inclusão e Acessibilidade no Tribunal de Justiça é um passo importante, mas isso por si só não basta. É preciso dar efetividade às ações dessa comissão. Nós, servidores com deficiência, temos que participar ativamente. Queremos ser ouvidos, que o Tribunal nos conheça e conheça a nossa realidade. E a partir desse contato, ele promova as intervenções necessárias à inclusão e acessibilidade no Judiciário. O Sinjus possui o Núcleo da Pessoa com Deficiência, o NPD. Estamos abertos a receber as suas demandas e encaminhá-las à comissão do Tribunal. Proponho aqui nos unirmos para fazer desse trabalho uma grande oportunidade para propiciar mais dignidade e respeito às pessoas com deficiência. Isso é fazer justiça.